E aí, o que eu te amo eu não sei mais Quero te amar cada vez mais Mano, eu tô muito viciado mesmo nessa música, mano Tô muito viciado, mano Eu não consigo tirar mais da minha cabeça, velho Eu acordo com esse negócio tocando, mano E eu vou dormir com esse negócio tocando Eu fico ouvindo esse negócio durante o dia, mano Eu não sei Eu não sei mais o que eu faço, mano Eu vou ouvir essa música de novo agora Ei, eu sou o Felipe E aí, como é que estão vocês aí? Pode falar, eu tô ouvindo Se você ficou falando pro monitor, você é retardado Que é só um monitor, eu não tô te ouvindo Igual eu, né, que tô falando pra câmera Então, a gente se entende, né? Pessoal, nesses tempos aí que eu fico muito ocupado Fazendo várias coisas, como vocês podem ver aí Eu acabo percebendo algumas coisas Mas vocês já repararam que tem umas coisas que todo mundo faz? É tipo, todo mundo mesmo, sem exceção Já repararam nisso, velho? Todo mundo faz aquilo Todo mundo, o universo Mentira, não o universo, mas o brasileiro pelo menos, né? Porque brasileiro é diferente da humanidade Vocês estão ligados, né? Brasileiro é diferente, mano Não é possível Brasileiro faz tipo essas coisas, ó Tá vendo? Coisa que, sei lá, outras pessoas não fazem Mas o brasileiro faz, né? Todo mundo mesmo Todo mundo faz, sem exceção Sei lá, cagar aí no banheiro Não, mas não é isso que eu tô falando, né? Não é isso que eu tô falando Não, mas vê só, vê só Eu tenho certeza que às vezes você tá em algum lugar, assim, de boa Assim, a pessoa do seu lado puxa o celular E você lê a conversa da pessoa mesmo Você lê Você lê E você quer saber o resto também que acontece Você fica pensando Vamos ver agora, será que ele vai... Às vezes você tá olhando pro outro lado Você nem sabe que a pessoa vai puxar o celular Mas quando ela puxa o celular é tão automático Que você vira do nada E não só isso, como assim Às vezes você tá numa sala, né? Tem um monte de gente lá, ó, conversando, assim E aí tem uma pessoa conversando... Cala a boca, Gabi! Aí tem uma pessoa conversando com você de boa Só com você, assim Tá conversando com você Tá conversando com você, trocando uma ideia Só que, sei lá, alguém do seu lado Começa a conversar com outra pessoa E sua atenção vai pra lá E não porque a conversa é mais interessante É porque você quer saber mesmo O que a pessoa alheia tá falando Dane-se, tá ligado? Vários bagulho Entendeu? Entendeu? Não, eu entendi, eu entendi sim Mas você não entendeu bosta nenhuma Mas você fala que entendeu Por motivos de... Dane-se Uma coisa que eu não entendo É por que que caiu Quando a gente não entende o que a outra fala Por que a gente não pergunta? Chega e fala Ah, não entendi o que você falou não O que você falou? O pessoal tá falando a meia hora lá Você não tá nem entendendo nada Nem ouvindo E tá pensando assim Caramba, como é que o Ben 10 mudou, hein? E quando a pessoa terminar de falar Você só concorda Eu sei Eu sei que você faz isso Eu sei que você faz isso Pode falar Então, aqui, ó Eu já disse Entre amigos Entre amigos Mas o Ben 10 Quando você concorda Você não sabe o que a pessoa disse E ela sai toda feliz, sabe? Quando você, tipo Ai, você fica pensando Poxa, mano, será que eu concordei com quem? Ai, meu Deus do céu Mas como que eu fiz? Porque realmente A pessoa pode ter dito tudo isso aqui Caramba, eu tava afim de morar nessa casa aqui Você deixa? Você mora na rua? Ô, me dá um gole desse acute, hein? Dora Aventureira é um lixo Por isso que eu tava me procurando Mas vamos parar que foi você, beleza? Mas se você for conversar no celular Perto de mim Vocês já estão ligados agora Que eu vou dar uma olhada, né? Então é melhor nem conversar Mentira, conversa sim Que eu quero saber E tem dia que você pode estar cansado também Sei lá, você trabalhou o dia inteiro Pode estar cansado Acontece E você tá tão cansado Você tem preguiça de falar, mano Eu faço isso direto Mas no meu caso Eu não tô nem cansado Eu só tenho preguiça mesmo É um bagulho que parece Que você pensa mais rápido Do que você tá falando Daí blá 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 Aí buga Você fala qualquer merda Eu buguei vocês também Você tá vendo? É isso que acontece Só que tem um amigo meu Que é exatamente assim também Então quando a gente tá conversando A gente se entende, mano Ah, sério? Nossa Você foi lá, mano? Ah, então Eu fui lá Você foi Eu fui lá Você foi Eu não tô zoando É sério A gente se entende E a pessoa que tá de fora Fica tipo olhando Falando Mano, que merda tá acontecendo ali Mas enfim Eu posso fazer uma pergunta pra vocês Na amizade, assim Na amizade Vocês falam sozinhos na rua também? Não é só eu Porque eu falo bastante, mano Perdi o episódio da Dora Ventureira Mano, que posta Aqui, mano Sabe o que é pior? Não tinha ninguém do meu lado Ninguém do meu lado Mas aí quando começa a falar sozinha Brota, assim Brota um cara Brota um cara Brota assim na sua cara Brota assim Olhando pra você Você não tinha visto E ele fica olhando Falando Caramba, moleque retardado E você vai tentar disfarçar De qualquer jeito Fazendo essas merdas Assim Não, eu tô ouvindo uma música Aqui no meu fone Aqui Moleque estranho Falando sozinho Que trouxa Mas não tem jeito, mano Não tem jeito Já era Pior que eu tenho certeza Que o cara vai sair te estranhando Caramba, moleque retardado Mesmo É trouxa E ele tá falando sozinho Com o seu retardado Tá ligado? Ele vai sair falando Resmungando sozinho Então, quer dizer que Posta twist Posta twist Assim, se você tiver cantar Olando também Até dá pra relevar O cara passa Ah, ele tá cantando Ele tá cantando Ele tá feliz Ele tá feliz Só que Uma coisa de música, mano Que eu não entendo, velho A gente ouve a ver uma música Umas 15 mil vezes Só que por que A gente só canta o refrão, mano? Principalmente música gringa Assim, em inglês A gente só canta o refrão, mano Tá todo mundo dentro do carro Assim, tá tocando a música lá Aí quando chegar na parte do refrão Acabou o refrão Todo mundo fica assim Mas o que que é isso? Mas o que que é isso, velho? O que que é o canto do resto, mano? Às vezes a gente até sabe O resto da música Mas tem medo de errar Falar errado, sei lá Só que a merda do refrão A gente fala tudo errado também Ok, pessoal retardado, né? É, é, todo mundo retardado, né? É um bagulho Ei, ei Todo mundo só sabe a mesma parte Todo mundo só sabe o refrão, assim E falando em acordar com música, mano Sabe o que que acontece muito? É, eu não, é, é É, 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 é surreal Essa merda é surreal, velho Eu não sei qual que é o problema disso Às vezes eu acordo Assim, tem que acordar, sei lá Seis e meia da manhã Aí você acorda seis e vinte e cinco Seis e vinte e cinco Só que você acorda, mano Com a maior disposição do mundo Você acorda muito feliz, velho Você acorda muito feliz Como vocês estão vendo É muita felicidade mesmo Só que você olha pro meu lado E fala assim Ah, cara É, 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 é É, é, é cinco minutos, né? A gente pode dormir mais cinco minutos Tipo, é, cinco minutinhos E aí, é, dá uma descansada da hora, né? E você dorme quando você acorda Cinco minutos depois, mano Parece que você tá morto Parece que tá morto Virou um zumbi Morreu E sua vida acabou, mano Parece que é outra pessoa Mano, o que aconteceu Em cinco minutos Que eu não vi, velho Sei lá, o fantasma Te estuprou Te... Você não foi nada Você só dormiu, mano Por que que acontece isso com as pessoas, mano? É com todo mundo Que acontece isso, mano Pessoal, esse foi o vídeo de hoje Obrigado mesmo Obrigado por vocês terem assistido ainda aí E obrigado mesmo aí pra acompanhar Obrigado por tudo Deixa o gostei aqui E segue minhas redes sociais Minhas redes sociais estão aqui, ó Pra você seguir e acompanhar mais na minha vida Porque eu vivo postando coisas no InstaSource InstaSource Eu posto coisas no InstaSource É engraçado Às vezes é engraçado Às vezes não Às vezes é Porque eu tento fazer graças Às vezes não é engraçado, né? E se inscreve no canal Porque a gente pode o quê? A gente pode nada Você pode assistir meus vídeos, tá ligado? Se você se inscrever no canal Valeu Tchau, tchau Tchau